Calorosas saudações e a coisa mais difícil para um comunista é tentar explicar onde é que o comunismo já funcionou. Felizmente, há coisas muito mais fáceis do que isso para eles fazerem. Como colocar like neste vídeo que é extremamente mais execuível. Portanto, metam like neste vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda imenso, grupos de WhatsApp, Telegrams, essas coisas todas. Tem o Código de Sousa 10 na Proses para 10% de desconto em vários produtos que normalmente não existem em grande abundância nas venezuelas desta vida. Comida. Ora, vamos então ver este momento épico entre João Cotrinho Figueiredo e a deputada do PCP. Creio que é a Paula Santos, não sei quem é que está ali, já vamos ver, não é? E com o Bloco de Esquerda. Porque é um arraso, mas um arrado. Epá, até a mim me doeu. Vamos ouvir. Não posso deixar de dizer que acho sempre muita graça quando perguntam ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista a opinião sobre a economia. Porque ainda hoje estou para perceber qual é o vosso modelo de economia. Qual é o país em que vocês se vêem do ponto de vista económico. Eu sei que o PCP volta e meia faz uns barulhos simpáticos sobre a China, mas não deve ser sobre a reforma de trabalho na China. E haja sobre Cuba ou o Correio do Norte, também não deve ser isso. Eu não sei qual é o vosso modelo económico. Portanto, houve assim umas coisas, por aí uns despedimentos. Eu não sei, é o que é que vocês propõem para o país. E o que se ouve permanentemente. O que se ouve permanentemente. Mas eu, enquanto liberal, eu tenho só na Europa, menos de outros países, cujas políticas, posso dizer, que produzem crescimento e produzem muito melhores condições de trabalho para as pessoas. E todos eles países que tiveram, por infelicidade, a oportunidade de nos ultrapassar nos últimos 10 anos no índice de desenvolvimento e nas condições de trabalho das pessoas que lá vivem. Ou antes dele continuar, só o facto do PCP justificar a China como o exemplo onde o comunismo economicamente falando funcionou, desculpem lá, mas é talvez a maior esquizofrenia de análise política que eu já vi. Primeiro é uma ganda tanga. O que a China tem não é comunismo. O significado de comunismo é a centralização dos meios de produção, ou seja, o capital e o trabalho, na entidade estatal, na administração pública, no Estado enquanto agente económico. Não é propriamente isso que acontece na China desde 1978. Eu sei que o PCP é um partido completamente anacrónico, está preso no passado, mas 1978 já foi há quase 40 anos. Aliás, mais, peço desculpa, foi há mais de 40 anos. O tempo passa rápido, realmente. Já foi há mais de 40 anos. Foi há quase 50 anos. Portanto, está na altura de se atualizarem, não é? Desde a reforma do Xiaoping. Epá, isto já mudou imenso. A China entrou na Organização Mundial do Comércio em 2001. A reforma económica da descentralização desses mesmos meios de produção aconteceu em 78. E, portanto, a China, neste momento, não só não é comunista, como adquire para ela própria um modelo capitalista. Dirimião, é um modelo capitalista liberal do Ocidente? Não é. Mas é um modelo capitalista que eu próprio nomenclaria, e, enfim, há muita nomenclatura na academia que se coaduna com esse modelo económico, que é o capitalismo de Estado. Há muita definição que se pode dar ao capitalismo de Estado. Eu gosto mais de uma, que é do Joshua Korlantzik, que é o capitalismo de Estado. Fundamenta-se quando, numa economia, essa mesma economia tem as 500 maiores empresas, ou mais, do país, a serem controladas diretamente ou indiretamente pelo próprio Estado. Ou seja, há a possibilidade de propriedade privada, mas sob a orientação e diretriz da própria entidade estatal, que é uma coisa completamente diferente, que existe no Ocidente. Já para não falar que na China o valor da moeda é determinado por razões políticas e não pela correlação da oferta e da procura e das reservas de valor do ouro, como acontece no capitalismo liberal. E isto, depois, resulta também em muitas acusações de dumping por parte do Ocidente contra a China e na respectiva guerra comercial. Mas isso são à partes. E, portanto, a China, hoje em dia, não é nada comunista do ponto de vista económico. Podemos dizer que a China, do ponto de vista político, é comunista porque é uma ditadura e não permite a descentralização de poderes políticos, liberdade de expressão, liberdade de voto e etc. Aí podemos dizer. Agora, do ponto de vista económico, é pá, por amor de Deus, vocês. Bem da cabeça, vocês não jogam com o baralho todo. Pá, falta-vos uma quarta-feira aí nos sete dias. Não faz sentido. Desculpem lá dizer-vos isto. Portanto, acho sempre muita graça quando é dado um tempo de antena e uma compreensão fantástica a pessoas que não sabem que tipo de sociedade gostariam de implementar em Portugal e, se calhar, em alguns casos, preferimos nem saber. Relativamente ao comentário da deputada Inês de Sousa Real que, de facto, não devemos fomentar esta dicotomia entre público e privado. 100% de acordo. Então não o façam. Porque ainda hoje há, de facto, dois sistemas neste país. Os funcionários públicos têm um salário mínimo mais alto. Conseguem reformar-se mais cedo. Conseguem pré-reformar-se mais cedo. Têm acesso a cuidados de saúde. Desculpem-se a interromper, mas reparem no silêncio. Esta é Inês de Sousa Real do Pano. Como sabem, esta é a Paula Santos do PCP. Reparem no silêncio na cara dela. Ela a pensar, epá, como é que eu justifico o modelo económico da União Soviética e da China perante o que ele está a justificar de forma tão correta e factual? É complicado. Não dá. Mas vale assumir o erro. Por isso é que têm três deputados e no futuro vão ter zero. É um processo natural. Tudo chega. Tudo chega. A pessoa escolhe no público ou no privado, coisa que um português normal não tem. E, portanto, há já hoje dois sistemas dentro do mesmo país. E ainda em maio houve aumentos salariais para toda a função pública, enquanto já na altura dezenas de trabalhadores do setor privado estavam a ser despedidos ao posto de lay-off. Para não falar que na última crise houve mais de 180 mil postos de trabalho perdidos no espaço de um ano na iniciativa privada, enquanto os funcionários públicos tinham o governo garantido. Isto sim, para mim, é uma separação do tratamento das mulheres. Isto nunca falam. E não se interpreta as minhas palavras que eu estou a comentar contra o setor público, estou a defender todos os portugueses que trabalham. E bem, parece-me uma intervenção correta. Claramente com o índole partidário, porque na altura eu creio que isto aqui, eu não sei se é a data disto, não sei se diz aqui ou não, não diz. Eu não sei se não me diz aqui a data, mas a verdade é que a realidade é esta. Temos um país, dois sistemas. Isto agora até me fez lembrar o caso de Hong Kong com a China, não é? Um país, dois países, o sistema, não é? Mas pronto, aqui é dois sistemas dentro de um país. E a realidade é que nesta diferenciação entre o público e o privado, essa dicotomia, eu também concordo, não acho que deve existir. Ou seja, é claro que são diferentes na gestão dos recursos que têm que existir e etc. Porque no caso do privado há uma premissa que não existe no caso do público. Porque no público nós temos necessidades coletivas aos quais a entidade da administração pública tem que responder e as empresas privadas não têm essa obrigatoriedade do ponto de vista ética e moral. A prioridade de uma empresa não é ética e moral. Quer dizer, tem que cumprir a lei, não é essa a questão, não é? Mas a prioridade de uma empresa é gerar lucro. A prioridade da administração pública é gerir a res pública no sentido de não se endividar porque está a endividar os contribuintes, mas de forma a terem atenção a questão das necessidades coletivas da população. Partimos desse pressuposto. Não é propriamente uma das necessidades ou obrigatoriedades que as empresas têm. E portanto, fazer esse equilíbrio, que às vezes não é fácil, mas é possível porque é feito noutros países. Quando o João Coutinho Figueiredo aqui coloca a questão dos países que já nos ultrapassaram, é importante que as pessoas percebam. Nós aqui falámos da questão ideológica da União Soviética e da China. Há países que estão neste momento na União Europeia que saíram da União Soviética em 1991 e neste momento já nos ultrapassaram. Em 1991, enfim, já foi há alguns anos, mas para esses países nos ultrapassarem é pouquíssimo do ponto de vista da análise temporal em termos económicos. Ainda para mais, se estivermos a falar de países como a Estónia, a Letónia e a Lituânia que entraram na União Europeia há 20 anos. Portugal entrou há 40. Ou seja, Portugal estando há quase o dobro do tempo que a Lituânia e a Estónia estão na União Europeia, esses mesmos países em metade do tempo já nos ultrapassaram em PIB per capita. A Estónia e a Lituânia têm a certeza. A Estónia tem mesmo a certeza. A Lituânia já nos ultrapassou praticamente. E a Letónia, se não nos ultrapassou, está muito perto. Muitíssimo perto em termos nominais. Já para não falar, até vou mais longe, que há casos como o da Roménia e da Bulgária. Porque a Roménia e a Bulgária entraram conjuntamente em 2007, ou seja, foram os últimos países da União Europeia, à exceção da Croácia, em 2013, a entrar na União. E mesmo a Roménia já está em vias de ultrapassar em Portugal, não em termos nominais do PIB per capita, como a Lituânia e a Estónia, mas em termos do PIB per capita com paridade no poder de compra. Ou seja, na questão em que são considerados o preço dos bens e dos serviços, na questão do PIB per capita na realidade económica a ser analisada. Ou seja, na economia búlgara e romena. Portanto, nesse parâmetro até a Roménia já nos ultrapassa nesse tipo de indicador económico. Quem não acha que isto é grave? Pá, ou não olha para a realidade, ou é deputado do PCP. Ou é deputado do PCP, desculpem lá, mas isto não faz. E do Bloco de Esquerda. E do Bloco de Esquerda. Portanto, muito honestamente, não há grande coisa a fazer. Já que estamos aqui, eu nem sabia, sou honesto, eu nem sabia se ia mostrar isto neste vídeo ou não, mas já que estamos a falar de incompetência a nível ideológico ou político, vamos aqui também mostrar incompetência a nível da postura política numa interação que o João Petrinho Figueiredo também teve, mas com outro deputado do Bloco de Esquerda, o Fábio Figueiredo. Vamos ver. Eu quero aproveitar os 24 segundos para fazer uma espécie de defesa de honra. Porque é, isto é importante, desculpem, é a primeira vez que eu estou num painel com o Fábio Figueiredo. Aqui, olhos nos olhos, Fábio. Já me tinham avisado que eras um trolo, um gajo que não jogava limpo, que era da propaganda do Bloco de Esquerda. Mas foi o único dos oito participantes, em não sei quantas rondas até aqui, que mentiu descaradamente sobre as posições dos outros partidos, para quem próprio, e isso não posso deixar passar. Disseste que a Iniciativa Liberal queria acabar com o SNS? É falso. Disseste que a Iniciativa Liberal negava a emergência climática? É falso. Disseste que a Iniciativa Liberal tinha financiadores, tinham jatos privados? É falso. Desculpa, Liliana, passou, e depois estas pessoas aqui e lá em casa podem achar que isto é verdade. É falso. E quem tem que manipular a posição dos adversários é que não deve ter grandes argumentos, eu não posso deixar passar. Peço desculpa. Desculpem só, reparem que está lá toda a gente. Toda a gente de todos os partidos. Toda a gente de todos os partidos. Desde ali, desde ele, do Fabián, o Bloco de Esquerda, até ali à direita, que me parece ser a Rita Matias, não tenho a certeza, mas parece-me ser a Rita Matias no Chega. E, portanto, toda a gente se comportou como deve ser, menos o Fabián Figueiredo. Para quem não se lembra, o Fabián Figueiredo foi aquele que num debate na CNN, creio que com o Pedro Pinto do Chega, a Mariana Leitão da Iniciativa Liberal e mais alguém do PSD que não me estou a recordar, acho que o Hugo Soares, utilizou como argumento que o eurodeputado, que agora é secretário de Estado ao ministro do Governo do Montenegro, tinha pagado para participar nos Morangos com o açúcar. Tinha utilizado isso como argumento político, não sei se estão a perceber. E depois eu fui ver e o argumento do Fabián Figueiredo era tão estúpido. Pá, desculpem dizer isto assim, mas era. Então, o que é que o, no caso, acho que era o José Manuel Fernandes, que não é o José Manuel Fernandes do Observador, um abraço para ele, mas é o José Manuel Fernandes do PSD. Então, o que é que ele queria fazer? Porque ele era eurodeputado, então queria levar os Morangos com o açúcar como forma de exportação de produto nacional e gravar um episódio em Bruxelas. E eu acho que isso chegou a ser feito. E é interessante, a exportação de produto nacional, a nível mediático, é uma ideia até em termos de business, interessante, muito honestamente. Portanto, e ele disto, retirou-te, que ele pagou para aparecer nos Morangos com o açúcar. Pá, é ridículo, desculpem lá. Isto não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. E, portanto, aqui temos o exemplo prático de porquê de não votar nestes partidos. Não é? E o Clio Figueiredo, excelente. Vocês sabem que eu gosto particularmente dele. Acho que é, a nível do standard médio da política em Portugal, isto é o standard médio da política em Portugal. Há poucos nomes acima desse standard médio, mas ele é um deles, claramente. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Mita o like no vídeo e subscreva o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. Até à próxima. E aí E aí E aí